Na natureza do sol A beleza da noite A pureza Então estamos nós Neste lugar de cachoeira No paraíso Em uma onda Enfantados vamos todos voltar A este lugar Vamos todos voltar Levando o contentamento da união mútua Do sorriso pela manhã Fria meditar Um bom dia Ao agradecimento Ao sincronar o tempo perfeito É agora Agarra Agora Vamos E ora Pelos alimentos E companhia E companhia A boa Chora Sincronar o tempo Sincronar o tempo Não fica assim Sincronar o tempo A magia A magia Sincronar o tempo Sincronar o tempo Sincronar o tempo Então fica assim Então fica assim Sincronar o tempo Então fica assim Sincronar o tempo Sincronar Eu digo sim Sincronar 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 Muito boa essa É boa Sincronar